Oiê, Tia Bel na área para ajudar vocês novamente com as talentas. Hoje nós temos a atividade de número 3, mas antes dê um curte no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal que a Tia Bel sempre estará aqui. Ana, Beatriz e Carla encomendaram respectivamente 40, 50 e 60 docinhos em uma doceria. Sabendo que eles serão entregues em embalagens todas contendo a mesma quantidade de docinhos, de modo a utilizar a menor quantidade possível de embalagens, responda. Letra A, quantos docinhos serão colocados em cada embalagem? Bom, pessoal, a gente vai fazer a letra A, tá bom? Agora, nós iremos calcular, então, qual que vai ser a quantidade de doce nas embalagens que irão para Ana, Beatriz e Carla. Lembrando que a quantidade máxima de doce é igual para todas as três nas caixinhas, tá? Só que Ana encomendou só 40 docinhos, a Beatriz encomendou 50 e a Carla 60. Aí a pergunta da letra A é, quantos docinhos serão colocados em cada embalagem? Para a gente descobrir o número máximo de docinho que pode vir para cada uma das três, a gente tem que achar o valor máximo de docinho, que fica sendo o MDC de 40, 50 e 60, tá? Vou deixar na descrição dos vídeos como calcular o MDC, tá bom? Olha só, pessoal, o MDC, você vai pegar o 40, o 50 e o 60 e vai fatorar, tá bom? Fazer a fatoração, aí nós vamos dividir, 40, 50 e 60, dá pra dividir por 2, 40 dividido por 2 é 20, 50 dividido por 2 é 25 e 60 dividido por 2 é 30, ainda dá pra dividir por 2, 20 dividido por 2 é 10, 25 não dá, a gente abaixa, 30 dividido por 2 é 15. O 10 ainda dá pra dividir por 2, 10 dividido por 2, 5, 25 não dá, abaixa e o 15 também abaixa. Aí, agora, o 5, 25 e o 15, o 15 ainda dá pra dividir por 3, o 5 não dá, abaixa, o 25 abaixa, 15 dividido por 3, 5. Agora, o 5 e o 25 dá pra dividir por 5, né? 5 dividido por 5, 1, 25 dividido por 5, 5, 5 dividido por 5, 1. Esse 5 dá pra dividir por 5, aí fica 1, 5 dividido por 5, 1 e 1, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir o máximo divisor comum. Aí, o máximo divisor comum é só vocês fazerem assim, ó. Quando eu fiz por 40, 50 e 60, o 2 dividiu por todos os 3, então, circula, tá? Na hora que eu fiz essa carreira aqui, só o 20 e o 30, que dividiu por 2, então, esse não circula. Aqui, quando eu fiz aqui, só o 10 dividiu por 2 e o 25 e o 15 não dividiu, então, esse aqui não circula. Na hora que eu fiz essa carreira aqui, o 3 só dividiu por 15, então, não circula. Na hora que eu fiz essa carreira, todos os 3 dividiu por 5, então, esse aqui circula. E aqui, só o 25, né, que dividiu e aqui também, só o 5. O MDC, o MDC é a multiplicação só do que você circulou, então, é 2 vezes 5. 2 vezes 5 igual a 10. Gente, o que que significa? Significa o seguinte, que cada embalagem... Cada embalagem... Terá... 10 docinhos. É o máximo divisor comum, o máximo de docinhos que cabe pra ser igual pra todas 3, tá? É o divisor comum de 40 docinhos, 50 docinhos e 60 docinhos. Então, o máximo divisor comum, o máximo de docinhos que cabe é isso aqui. Vamos fazer a letra B. Letra B. Quantas embalagens Carla vai receber? E aí, pessoal, o que que vocês acham? Vamos calcular? Bom, pra gente saber, né, quantas embalagens que a Carla vai receber... Bom, o próprio exemplo falou que a Carla, a Carla, ela encomendou 60 docinhos, não foi? É pra mim saber quantas embalagens que vai dar pra colocar esses 60 docinhos. Bom, se nós calculamos que cada embalagem aqui, ó, no mínimo múltiplo comum, vai... Cada embalagem vai ter 10 docinhos, tá super fácil, gente. Se ela quer 60 docinhos, é 60 dividido por 10, que dá quanto? Vai dar 6, não é? Aí, 60 dividido por 6, 60 dividido por 10 é 6? Então, significa o quê? Que a Carla vai receber... 6 embalagens, tá? 6 embalagens, que vai caber os 60 docinhos dela. Só isso, tá? Agora, só falta você dar um curte no meu vídeo, se inscrever no meu canal, tá? Compartilhe o meu vídeo, caso você tenha gostado, viu? E visite sempre o canal da Tia Bel.